Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita e na receita de hoje nós faremos um mousse de leite condensado para recheio de bolo ou até para comer como sobremesa então vem comigo eu vou iniciar adicionando na panela uma lata de leite condensado vou adicionar aqui junto uma caixinha de creme de leite e 100 ml de leite, leite integral de preferência e agora eu vou misturar tudo até ficar homogêneo e esse recheio ou sobremesa mousse de leite condensado também pode ser chamado de mousse 3 leites afinal nós adicionamos aqui três tipos de leite então fica ao seu critério é bem versátil essa receita fica comigo até o final que você vai ver como é versátil e vale a pena misturei tudo aqui vou levar ao fogo agora eu vou levar esse recheio em fogo médio ou médio baixo porque ele tem um recheio claro não pode fazer no fogo muito alto e vou mexer aqui sempre a lateral e o fundo até começar a borbulhar até começar a ferver aí eu já mostro para vocês olha só começou a ferver perceba que começou a fazer bolhas a partir deste momento eu vou cozinhar esse recheio de leite leite condensado por mais cinco minutos em fogo médio e enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal acabou de chegar por aqui acabou de conhecer eu queria te convidar para você já se inscrever venha fazer parte da comunidade nutrindo sabores e quem se inscrever me fale nos comentários o seu nome e me inscrevi no canal para eu mandar um abraço para vocês então já se inscreve que você me ajuda bastante ajuda o canal a crescer e aproveitando um abraço para os inscritos novos dessa semana muito obrigada por se inscreverem aqui um abraço para vocês olha só mexer aqui por cinco minutos pode variar um pouquinho de acordo com o seu fogão e o ponto é esse daqui que ele fica um creme consistente você vai passar a espátula no fundo da panela perceba que abre um caminho e fica um caminho por um bom tempo e o outro teste que você vai fazer vai ser pegar um pouco na espátula ele cai em blocos e esses blocos que vão cair no de recheio ficam aqui um montinho não se misturam esse daqui é o ponto então já pode apagar o fogo e você pode mexer um pouco fora do fogo para garantir que não ficou nem um gruminho eu vou cobrir com plástico deixar o plástico aqui em contato para evitar formar qualquer película e agora eu vou deixar ele resfriar completamente até ficar em temperatura ambiente mas ele tem que ficar em temperatura ambiente não precisa ficar gelado enquanto o recheio esfria vamos bater o chantilly você pode utilizar a creme de leite fresco ou aquela mistura para chantilly que vem assim em caixinha aqui eu vou utilizar 100 ml está bem gelado e agora eu vou bater até ele ficar bem firme naquela estrutura de confeitar bolo e aqui ele já tá começando a ficar consistente então eu vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar porque eu quero ele um pouco docinho se já tiver açúcar na sua mistura ou se não quiser acrescentar não precisa e vou bater mais um pouquinho para atingir o ponto e esse daqui é o ponto tá vendo bem consistente bem firme bem meus queridos aqui está o recheio já esfriou ele está em temperatura ambiente e olha só a consistência que ele já está já é um recheio maravilhoso e eu vou pegar metade desse recheio e adicionar aqui no chantilly e agora eu vou bater até misturar tudo em velocidade baixa na batedeira só para misturar com chantilly esse recheio e eu bati a primeira parte vou adicionar a segunda parte do recheio aqui e enquanto isso se você tá gostando eu queria te pedir já curte aqui compartilha deixa o seu joinha pelo menos aqui no vídeo que me ajuda bastante é só clicar aqui no joinha que tem abaixo do vídeo se você gostou combinado adicionei a segunda parte do recheio e vou bater aqui agora em velocidade média por um minuto para ficar bem homogêneo de um minuto a um minuto e meio e olha só a consistência que maravilhosa que já fica mas eu ainda vou deixar descansar por uma hora para mostrar como que fica a consistência dela de mousse para você comer como sobremesa se você quiser adiciona fruta e pode comer como sobremesa então agora eu vou levar na geladeira para descansar por uma hora e meia e volto aqui com vocês bem meus queridos aqui está a nossa mousse de leite condensado para recheio e vamos ver como ficou a consistência mas antes se você tá gostando já curte aqui deixa nos comentários se você gostou bastante amei a receita combinado e olha só essa consistência se não fica maravilhosa você pode rechear o seu bolo vai ficar perfeito ou para quem gosta pode comer como sobremesa porque também fica delicioso e não fica enjoativo bem meus queridos é isso eu te espero aqui até aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com Deus